Em uma demonstração de apoio político, o Brasil cede e cancela acordo de energia com o Paraguai em relação a Itaipu. Repórter Natasha Mazzaro. O presidente Jair Bolsonaro disse que procura um bom acordo de energia com o Paraguai após o presidente Mário Abdo Benítez cancelar o pacto sobre Itaipu. Nessa quinta-feira, o presidente paraguaio suspendeu o documento que na prática beneficiava o Brasil na contratação de energia. A assinatura livrou o mandatário da ameaça de impeachment, já que a divulgação do acordo gerou uma crise política no governo de Abdo Benítez. Com o cancelamento, os dois países terão novamente que negociar a potência de energia que o Paraguai deverá comprar até 2022. O presidente Jair Bolsonaro se limitou a dizer que o assunto ainda está em negociação e o Brasil busca um bom contrato com o país vizinho. O acordo, assinado em maio, foi revelado apenas na semana passada. Os novos termos elevariam por ano mais de 200 milhões de dólares nos custos para a empresa estatal de eletricidade do Paraguai. O presidente Mário Abdo Benítez discursou após o cancelamento da ata. Sem dar muitos detalhes do documento, ele afirmou que a renegociação de Itaipu é uma causa nacional e que o acordo gerou um debate interno e apaixonado pela defesa do Paraguai. E estou seguro que a grande maioria de quem foram protagonistas deste grande debate o fizeram de boa fé, de boa vontade e defendendo os interesses do Paraguai. Segundo o presidente, será criada uma comissão para assessorar o governo nas negociações com o Brasil, incluindo setores à oposição e acadêmicos. Após o comunicado, a bancada Honor Colorado, que é da base de apoio de Abdo Benítez, mas que sinalizou apoio ao impeachment, declarou que mudou de posição. Sem os votos da Honor Colorado, a posição que alega traição à pátria não tem o número necessário para aprovar o julgamento político. O cancelamento do acordo foi um dos primeiros atos do novo chanceler paraguaio. Antônio Rivas assumiu o cargo na quarta-feira, após Luiz Alberto Castiglione renunciar em meio ao escândalo do acordo bilateral favorecendo o Brasil. Outros integrantes do alto escalão também pediram demissão, como o embaixador do Paraguai no Brasil e o presidente da Administração Nacional de Eletricidade. A hidrelétrica de Itaipu é a segunda maior do mundo e pertence metade ao Brasil e a outra ao Paraguai. O Brasil consome mais de 90% da energia da usina e compra o excedente do país vizinho. O polêmico acordo mudava a forma de remuneração dos preços e essa energia passaria a ficar mais cara para o Paraguai. Obrigado. Obrigado.